Você conhece uma ferramenta que converte texto em fala? E eu posso falar uma coisa? É uma das melhores ferramentas que eu já testei desse segmento. Meu nome é Hugo Nogueira e se você não conhece essa ferramenta, vem comigo que eu vou te mostrar como funciona ela e como você pode usar ela no dia a dia. A Murph é uma startup de tecnologia de fala sintética que está transformando a maneira como as narrações são criadas. Ela levantou 10 bilhões de dólares como investimento na primeira rodada das startups. E atualmente a startup está trabalhando para preencher as lacunas de diversidades que existem nas plataformas tradicionais de conversão de texto em fala, colocando sotaque em diversos idiomas. Segundo o cofundador e CEO da Murph, Ankur, a mídia sintética está prestes a se tornar onipresente em um futuro próximo e a voz está no centro dela. A Murph continua fazendo avanços nas tecnologias de fala e ela pretende se tornar uma ferramenta com maior variedade de idiomas e de sotaques. Beleza então pessoal, vamos lá. A gente vem aqui no Google, você pode digitar no próprio Google Murph.ai aqui ó, vai ser o primeiro ó, Murph.ai barra, ela não tem ponto com, tá? Entrou na ferramenta. Aqui, você pode clicar em Open Studio, só que pra mim que já fiz o cadastro, eu já vou entrar na ferramenta. Pra você que não fez ainda, vai aparecer os dados de cadastro e tudo mais, então você dá sequência na questão dos, dos dados de, para cadastro. Vem até aqui. Ó, nessa primeira aba, aba, vai estar escrito, é, novo projeto. Então, é, ah, gente, perdão. Eu vim aqui, criar, novo, vai aqui, Open, beleza. Entrei. Nesta primeira aba aqui, você pode colocar, é, novo projeto. Nesse maisinho. Aqui você coloca o nome, é, áudio ou vídeo. Que ela também faz vídeo, eu também vou mostrar como fazer um vídeo. E aqui, pra que que é? Eu acredito que isso aqui seja pra uma pesquisa do próprio site, tá? É, o podcast, enfim, algo que você queira fazer. Vou colocar podcast. É, a pesquisa é pra eles saberem, pra eles otimizar a ferramenta com base naquilo que as pessoas mais utilizam, certo? Então, vamos lá. Eu já tava mexendo anteriormente, aprendendo um pouco sobre a ferramenta. É, e, vão, aqui desse lado de cá, ó, tem todos os idiomas que essa ferramenta possui, tá? É, todos os idiomas, tá aqui nessa lateral. Japonês, estudo, tem tudo. É, a ferramenta é excelente, tem várias, várias vozes. Eu, só quero fazer um adentro. Na linguagem português, português, só pode ver a quantidade americano que tem, cara. É muito. Então, você tem uma variedade muito grande pra poder trabalhar. Já, no português, tem só três. Então, a ferramenta, como ela é nove, tá em desenvolvimento, eles não têm uma variedade muito grande. Ele tem aqui, ó, duas gratuitas, uma masculina ou uma feminina. E uma pró que você tem que pagar pra ter uma voz diferente, certo? Aqui de baixo, português de Portugal e, ó, Canadá, ele já tem mais, ó, olha só. E por aí vai indo. Então, vamos pegar aqui uma voz feminina. É, a, outra coisa. Isso aqui, ó, é, às vezes você vai vir escolher, ah, o idioma, por aqui. Não é aqui, é na conversação, tá? É, eu já tinha escolhido, vem, é o mesmo, é a mesma interface. Você vem aqui, digita português e eu vou escolher a voz feminina. Então, você viu que já trocou, ó, feminina, certo? Eu vou pegar aqui o meu texto. Eu já tenho, não tô com ele no CTRL V. É, vamos dizer que você quer fazer uma, um, um áudio motivacional pra quem vai ser pai. A própria ferramenta ensina você a fazer até propagandas pra rede social, pra empresas de fat food, essas coisas. Mas vamos dizer que você quer fazer um áudio motivacional. E depois nós vamos transformar esse áudio num vídeo pra, pra rede social. Ah, mas eu quero pra YouTube. É só você mudar o formato, eu vou ensinar também. É muito simples a ferramenta. Além da variedade de voz, eu sempre tive uma certa, um certo bloqueio pra usar esse tipo de ferramenta. Que eu sempre achei muito robotizado as vozes. Já essa daqui, eu não acho tão robotizado, ela é mais humana. E essa ferramenta, ela tá investindo muito pra, pra desenvolvimento de sotaques dentro de cada idioma. Então, assim, olha, vamos colocar um dublador nordestino, vamos colocar um já do sul do país. E por aí vai indo. Eles prometem que vão desenvolver esse tipo de sotaque pra, pra todos os idiomas. Então, é uma coisa muito grande. E ele já tem uma ferramenta muito boa. Eu quero mostrar pra você mais ou menos como funciona. Olha aqui, aqui tá liso. Eu vou dar um play pra vocês verem, certo? Como que tá o áudio. Dá um play, ela demora, ela tem que carregar um pouquinho. Deu play, pode ser aqui, pode ser aqui. E aqui você vai dar em todo. Você pode criar uma nova, opa, eu quero aqui mudar pra um homem. Eu quero selecionar, eu quero mudar. Então, vai falar essa e em seguida é essa. Se você der um play aqui. Se você der um play só aqui, vai dar, vai falar apenas essa conversação. Pode clicar aqui no canto, delete. Vou dar um play. Ela vai ler. Você viu que ainda existe, vamos dizer assim, maravilhoso. Ela falou maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É até meio difícil de pronunciar. Ela falou de uma forma que parece ser robótico. E isso faz com que os áudios não fiquem tão originais. Mas essa ferramenta tem uma coisa diferente das outras, muito legal. Aqui primeiro você consegue controlar. Eu quero a voz mais grossa, eu quero a voz mais fina. Eu vou colocar de uma forma. Óbvio que você vem aqui e configura mais ou menos. Eu vou colocar aqui para você ver a diferença de uma voz mais grossa. Vou pôr em 15% e você já vai notar. Ó. Uma voz mais grossa. Ela vai ler de novo, porque você mudou as configurações do áudio. Correto? Então, vamos lá. Está prestes a começar a aventura mais desafiadora e gratificante de sua vida. Abrace cada momento. Aprenda com as dificuldades e deixe o amor guiar você. Aqui nem foi tanto. Vamos tentar aumentar aqui, rapaz. Ó. Coloca lá no início novamente. Você tem tudo o que precisa para ser um pai incrível, coragem, dedicação e muito amor para dar. Parabéns por embarcar nesta jornada maravilhosa. Você viu que maravilhosa não vai, não pega, né? Vamos ver aqui, jogar um pouco para frente para ver se dá para perceber. E, assim, tem a questão da velocidade também, né? As falas robóticas. Está prestes a começar a aventura mais desafiadora e gratificante de sua vida. Você viu que fica mais brilhante. Abrace cada momento. A voz. Viu que fica meio brilhante a voz? E aqui você pode trocar a velocidade. Não, eu quero que fale um pouquinho mais rápido. Ah, eu vou colocar só um pouquinho, porque esse aqui muda muito, tá? 4% mais rápido. E aí você vai fazendo as configurações. Você viu que o maravilhosa, o guiar, também saiu muito robótico? Presta atenção novamente. Por que eu coloquei um texto pequeno? Para ser um áudio pequeno, para eu poder gravar e ir repetindo isso aqui várias vezes para vocês. Poder ver as configurações. Olha só. Está prestes a começar a aventura mais desafiadora e gratificante de sua vida. Abraça cada momento, aprenda com as dificuldades e deixe o amor guiar você. Guiar. Você tem tudo o que precisa para ser um pai incrível, com coragem, dedicação e muito amor para dar. Parabéns por embarcar nesta jornada maravilhosa. Maravilhosa, guiar e prestes. Não está interessante. Então o que nós vamos fazer aqui? Esse aqui é o pulo do gato dessa ferramenta. Clicou nela, selecionou a palavra, tá? Pronunciação. Então, você vem aqui, ó, pronúncia. Eu já tinha feito uns testes e eu já tinha colocado. Você vem em create um custom, coloca aqui a palavra que é maravilhosa e como se escreve. Então, como se pronuncia. Então, por exemplo, popó. Como que escreve popó? Às vezes, a ferram banana. Banana você vai ter um problema. É ba-na-na. Então, assim, ele vai criar o áudio escrito banana, banana. Então, eu escrevi banana. Então, você coloca o acento e testa. Afasta a palavra uma da outra. Aqui você coloca a original. Aqui em cima. Aqui em cima você coloca a palavra mesmo. E aqui como se escreve. Aí, eu escrevi ele antes. Eu que queria aquilo ali. Eu escrevi maravilhosa. Mas, olha, não tem acento. Realmente não tem um acento. Tá errado. Mas, na hora dela pronunciar, ela vai colocar uma ênfase no O e vai sair a palavra que eu quero. Entendeu? Então, eu já tinha criado isso. Eu já tinha feito até um teste. Pronunciação. Tá aqui. Se não tiver a palavra que... Não tinha maravilhosa. Se não tiver a palavra que tu quer, tu vem aqui em cria e cria. Olha só. Olha a diferença. Maravilhosa. Já melhorou. Então, você colocou ela. Eu já tinha criado o guiar também. Ó. Minto. O guiar já estava pronto. Olha só. O guiar. Alguém já teve problema com o guiar. Estava pronto. Alguém criou. Essa pronúncia. Guiar. Aqui, ó. Olha o jeito que a pessoa escreveu. E funcionou. Perfeito. Aí, outro é prestes. Também tive uma dificuldade. Eu mesmo coloquei um acento apenas. Só coloquei um acento. Mais nada. Prestes. Pronto. Então, aqui já tem as três palavras como elas pronunciam. E tem uma outra coisa. Aqui, ó. Ah. Eu quero colocar uma pausa de milissegundos. Ah, eu dei uma pausa. Tá aqui, ó. 250 milissegundos depois do ponto. Porque a fala humana, ela não... Ela tem pausas. E já essas falas artificiais, elas seguem direto. Isso tira a humanidade. Fica muito artificial. Então, você coloca as pausas onde você quer. Ou onde você quer dar uma ênfase um pouco melhor. E aqui eu também vou falar um pouco de ênfase. Vamos dizer que você quer dar um ênfase no parabéns aqui. O parabéns aqui é onde você quer dar uma ênfase. Então, você pode vir aqui, ó. Neste lado. Desse lado de cá, ó. Aqui nesse maisinho. Aqui vai dar uma ênfase. Isso aqui serve para ênfase. Sabe quando o tom de voz aumenta para dar ênfase em alguma coisa? Aqui ele está com o seu texto inteiro. Mas ele tem uma alimentação, tá? Do tamanho do texto. E é o que aconteceu aqui, ó. Do tamanho do texto. Eu vou colocar... É... Ênfase em outro local. Hugo, mas como que eu vou fazer? Aí você tem que dividir o teu texto e colocar em outra conversação. Eu vou te explicar. Eu vou te mostrar para você mais ou menos. Como que faz isso aí. Por exemplo, assim, ó. Gratificante. Como que eu dou ênfase em gratificante? Muito simples. Você clica aqui, ó. Só clicar com o mouse. Arrasta para cá, ó. Ele vai criar um... Deixa eu ver aqui, cancela. Vamos tentar fazer de novo, ó. Gratificante. Eu acredito que ele já não está fazendo pelo tamanho do texto, tá? Olha só. Vamos ver se ele sai. Não sai. Eu vou tentar fazer aqui. Dividir o texto para você ver como que tinha que ser. Esse texto tinha que ser dividido pelo tamanho dele. Ah, Hugo, como assim dividido? Aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl-X. Vou adicionar a nova conversação. Vou dar um Ctrl-V. Pronto. Tá aqui, ó. Tinha que ser desse formato. E aí você ia dar um pause. Eu ia dar um play. Ah, ou como que funciona? Mesma coisa. Não ia mudar em nada para você. Adiciona aqui. Vamos ver como é que tá. Ele tá lendo o áudio. Olha lá. Acrediteu que vai funcionar agora. Olha só. Vamos dizer que você quer dar. Embarcar. Você clica. Olha lá. Pronto. Esta palavra, você também pode diminuir a entonação. Eu quero dar a entonação aumentando o tom de voz para embarcar. Parabéns. Eu quero dar aqui no parabéns. Eu quero teto. Ou se não, uma determinada palavra, eu quero que diminua. Então você pega, vem aqui e diminui. Tá? Aplica. Pronto. No nosso parabéns vai ter uma ênfase. Mas agora eu criei dois áudios. Não tem problema. Você vem aqui. Dá um play aqui embaixo. Ou você pode vir aqui. Dá um play aqui em cima. Ler. Ah, eu só quero ver esse áudio aqui. Porque é bom dividir. Se eu quiser apenas fazer desse áudio. Ouvir esse áudio. Tudo bem. Agora se eu quiser ouvir só esse. Beleza. Já configurei esse. Agora eu vou por outro. Agora. Se eu faço tudo em uma camada só. Eu vou até ficar ouvindo o áudio inteiro todas as vezes. Entendeu? Então nós vamos. Eu quero só ouvir só esse aqui. Eu só quero esse. Eu não quero ouvir o áudio inteiro. Você tem tudo o que precisa para ser um pai incrível. Coragem. Dedicação e muito amor para dar. Parabéns por embarcar nesta jornada maravilhosa. Você viu que ele aumenta o tom de voz. As vezes no microfone fica um pouco imperceptível isso. Mas ele aumenta o tom de voz. Então você tem isso aqui. Ah pronto. Finalizei o meu áudio. Já está tudo certo para eu colocar no meu vídeo que eu já fiz. Beleza. Vem exportar. Aqui você coloca as configurações que você quer. Que formato que é. MP3. WAV. Geralmente você vai utilizar isso em MP3. Qual que é a qualidade? Baixa, médio ou a qualidade máxima? Coloca a qualidade maior. Mono ou estéreo? E download. Escolheu qual que é. O que você precisa. Você já faz o download do seu áudio. Certo? Vamos lá. Agora eu vou te mostrar para você na versão vídeo. Certo? Você vai entrar na ferramenta. A mesma coisa. Vou clicar no início. Vou até apagar aqui o meu projeto. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Porque assim o vídeo já está ficando grande. Você clica aqui. Coloca o teu nome. Para que serve. E para que serve. Clica em vídeo. Coloca o nome do teu projeto. Mídia social. Pronto. Está aqui. Estou criando um vídeo. Você entra na ferramenta. É a mesma coisa. Tá? Vou pegar o meu áudio. O meu áudio. O meu texto. Eu vou dar um enter. Lembra que nós tivemos um probleminha ali na hora de configurar. Porque o texto estava em um único só local. Nenhuma única só conversa. Control-X. Adicionar uma nova conversa. Você dá um enter aqui. Pronto. Tem duas conversações. Do jeito que a gente consegue definir. Isso vai ficar melhor para a gente poder configurar. Eu já sei os problemas que a gente teve com algumas pronúncias de algumas palavras. Então eu vou repetir a mesma configuração. Ah, eu vou aumentar um pouco o pitch aqui. Vou aumentar um pouco a velocidade. Essas vozes ficam muito robóticas. Às vezes eu acho. Ou fala muito rápido. Ou fala muito devagar. Eu vou diminuir, na verdade, o agudo. O agudo aqui. Deixar ela menos brilhante. Prestes. Lembra que nós tivemos um probleminha. Vou adicionar aqui o meu Prestes. Que eu já tinha criado. No momento com dificuldade. Deixa eu ver. Guiar também. Nós tivemos. Esse guiar ficou muito bom, cara. E olha só como que foi inteligente. O jeito que a pessoa fez. Tá? Pronto. Não fui eu que fiz esse guiar. E maravilhosa. Parece até meio outro idioma falando. É maravilhosa. Crate Custom. Maravilhosa. Ah, Hugo. Seu maravilhosa não ficou bom. Tudo bem. Vai lá e cria da tua forma. Entendeu? Feito isso. Nós vamos adicionar. Ah, Hugo. Mas eu tenho um texto gigante. Eu vou ter que fazer isso. Você pode aqui. Importar Script. Você clica aqui. Você já pode importar o seu texto inteiro. Ele vai fazer essa divisão. Já pra você. Por tópico. Por ponto. Ele tem uma divisão específica. O interessante é você vir. E brincar com a ferramenta. E então. Você vem aqui. No maisinho. Tá vendo? No maisinho. Nessa parte de baixo. Pega. Clica na parte de mais. No vídeo. Mas. Eu, Hugo. Eu quero usar um vídeo. Que eu já tenho. Tudo bem. Você pode vir aqui. E dar um pesquisar. Nos seus vídeos. E procurar. Eu tenho um vídeo. E um. De uma URL. Quero importar. Dá também. Tá aqui. Pode colocar. Mas. Eles também tem um banco de dados. Um banco de dados. Que você consegue utilizar. De música. De imagem. E de vídeo. Então. Clique em vídeo. É. Vamos fazer o seguinte. É. É um vídeo motivacional. Sobre pessoas que vão ser pais. Certo? Então. Nós vamos pegar uns vídeos. De criança. De bebê. E tudo mais. É. Vamos ver aqui. E você. Para em cima. Ele. Ele. Ou você pode clicar também. Ou você pode reproduzir. Clicando em cima. Ela já reproduz. Aqui. E aqui. Você escolhe o formato. É pra quê? Ah. É pra. Celular. Tá aqui. Beleza. Vai aparecer tudo. Que você precisa. Pra isso. Então. Vamos adicionar. Esse primeiro. Depois. Nós vamos. Adicionar. Esse segundo. Certo. Vamos adicionar. Esse segundo. Opa. Cliquei errado. Aqui. Aqui. Aqui o mais. Vídeos. Tá aqui. Ó. Esse G é grande. Rapaz. Ah. Mas eu vou colocar ele. Que é interessante. Porque eu vou mostrar pra vocês. Que dá pra cortar. Também. O certo é você sempre esperar esse aqui carregar, cara. Sempre espera carregar. Não deixa. É. Não espera. É. É. Não adiciona sem carregar. Aqui minha internet não tá ajudando um pouco. Eu vou adicionar assim. Dessa. Dessa forma. Porque eu quero acelerar e mostrar uma coisa pra vocês aqui no final. Ó. Por isso. Aqui. Você lembra que carregou? Aqui não, né? Então tá. Vamos lá. Eu vou deletar esse vídeo. Clico de novo. Vou em vídeo. Vamos colocar esse outro. Achei esse aqui tão legalzinho. Não vai rolar esse. Esse aqui pelo jeito não vai rolar. Minha internet não tá ajudando. Vamos ver isso aqui, ó. Fazer timeline. Mas o Hugo tá maior que o nosso áudio. Não tem problema. Não tem problema. Aqui, ó. Primeiro a gente coloca aqui. Dá um play. A partir do momento que eu der um play. Ele vai estender a camada do áudio. Olha lá. Mas eu quero que essa primeira imagem vai até o meu primeiro áudio. Tudo bem. Você consegue fazer isso aqui, ó. Com o áudio. Você não vai conseguir esticar o vídeo. Certo? Mas você consegue, tipo, manipular pra menor. Então você tem que achar vídeo maior escrito a camada de áudio. E na segunda a gente vem. Faz a mesma coisa. A gente vai saber pra onde vai a nossa segunda camada de áudio. Certo? A gente vai precisar de mais imagens. Vai. Isso aqui, pô. Um vídeo com duas imagens. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou diminuir. Vou diminuir. E vou colocar mais conteúdo. Olha aqui, ó. Mais conteúdo. Beleza. Aqui já vai carregar. A dd timeline. Mais conteúdo. Mais conteúdo. Vamos diminuir. Mais. Mais uma vez. Olha só. Vou colocar um outro aqui. Aqui. Beleza. Vamos colocar mais um. Aí eu quero que meu vídeo tenha vários. Por exemplo, eu estou fazendo um vídeo motivacional Sobre para pessoas que vão ser pai Ou para pessoas que querem ter É bom, é a mesma coisa Pessoas que querem ter filho Querem ter filho ou tem filho Entendeu? Independente do seu segmento Você pode ter uma hamburgueria Faz a tua hamburgueria Tem que usar a criatividade para utilizar Essa ferramenta Eu acho que como qualquer outra Você tem que usar a criatividade para poder utilizar ela Certo? Então, vamos lá Vamos achar um outro que está carregando aqui A internet não está ajudando Nem um pouco Tá? Então É Esse aqui Deu certo Adicionar Então Eu venho Diminuo Eu uso aqui a barra na lateral Diminuo Pronto Olha só Pronto Legal Aí Lembra que nós tínhamos colocado uma pausa Porque eu acho que a voz não fica Em determinados lugares Eu coloquei uma pausa Pós ponto Eu coloquei Então vamos adicionar uma outra pausa Aqui Vai dar uma Ah, quando tem vírgula Também Você vê que ela dá uma segurada A ferramenta Essa ferramenta é muito legal Por isso Ela Vamos dar um play aqui Aqui Vamos por pacotar inteiro E aqui Nesse lateral Ela sai o nosso vídeo Tá? Ela demora um pouco Para ler Demora sim Alguns minutinhos Para ler Vamos dar um play Total Ele vai ler tudo Ele está lendo Inclusive as imagens Então ela vai demorar um pouco mais Tá? Eu vou fazer um corte aqui De Dois minutos Porque o nosso vídeo Já está ficando extenso Tá? Para até o tempo dela ler Ela demora um, dois minutos Pronto pessoal Vamos lá É assim Eu quero ser sincero para você A ferramenta demora um pouco Para renderizar isso aqui Vamos dizer assim Renderizar Ela demorou uns minutinhos Eu até um certo momento Achei que ela tinha travado Mas não Então Se você vai criar Para utilizar a ferramenta Saiba que na hora que for Para você ver essa imagem Aqui ela demora uns minutinhos Tá? Então você pode vir aqui Da play E O vídeo Ele dá uma segunda carregada Posteriormente Mas essa daqui já é Não vai demorar Ela já fez a renderização Assim dizendo Está prestes a começar A aventura mais desafiadora E gratificante de sua vida Abrace cada momento Aprenda com as dificuldades E deixe o amor guiar você Você tem tudo o que precisa Para ser um pai incrível Coragem Dedicação E muito amor para dar Parabéns por embarcar Nesta jornada maravilhosa Qual foi o erro aqui, gente? Você lembra que eu Coloquei o formato Lá no início Era para celular E não para 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 vídeo Para YouTube Não é Não desse formato Retangular O que eu faço agora? Aqui, ó Clica aqui Tem aqui os formatos Aí você pode colocar Para celular Muda o formato Entendeu? Mudou o formato Do vídeo inteiro Você vai vir aqui, ó Coloca para celular Ele vai Eu acredito que ele vai ler de novo Pronto, pessoal Ele renderizou Renderizou, né? Assim Eu quero dizer para você Que esse vídeo de 20 segundos Aqui Ele deu 21 segundos 20 segundos Que depois tem que ajustar, né? Aqui Teria que ajustar Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado No início também Deixar as camadas iguais Certo? Ah, mas por que Que eu tenho que tomar esse cuidado? Porque senão Você vai ter que renderizar tudo de novo Aqui E demora 20 segundos Demorou aproximadamente 5 minutos Então ele demora um pouco Mas é normal Isso é padrão Porque você está juntando O áudio Ou o vídeo Tá? Vamos dar um play Para nós ver Que nós tínhamos feito Para celular Está prestes a começar A aventura mais desafiadora E gratificante de sua vida Abrace cada momento Aprenda com as dificuldades E deixe o amor guiar você Você tem tudo o que precisa Para ser um pai incrível Coragem Dedicação E muito amor para dar Parabéns por embarcar Nesta jornada maravilhosa Ah, mas eu quero colocar Uma musiquinha de fundo Beleza Aqui você pode vir Aqui Vou adicionar Eles também tem uma biblioteca De música Que você pode vir Colocar aqui Ah, eu quero essa música aqui Deixa eu ver como é que ela é Pronto Tem muita coisa Você tem que vir brincando Com a ferramenta Finalizou Vem exportar Como que você quer o vídeo MP4 Incluir no seu o que E por aí vai Entendeu? Ah, uma outra situação Quando você vai utilizar a ferramenta Ela te dá 10 minutos Gratuito Certo? Sendo que Se você quiser Utilizar a ferramenta Com uma versão Pro Pro 26 minutos E Que eu acredito Que atenda Muita coisa E que já tem aqui Ó 24 É 48 horas de Gravação de voz É É bastante coisa Já essa outra Ela tem uma Uma Certas limitações Então pra você que usa muito Isso aqui É É barato Pra você que utiliza muito Tá? Então basicamente Ferramentas Portas Se faz Se usa desse formato É É uma ferramenta Muito Muito boa Eu acredito Eu acredito que De De Inteligente Oficial Que Converte Texto Em voz É uma das melhores Justamente por Essas Essas Configurações Que você consegue Fazer Nas palavras Na pronúncia E Colocar Esses Guest Pause Aqui Então Isso Isso Dá uma humanidade Maior Pro seu áudio Aí você quer Colocar uma musiquinha De fundo Pode colocar Quero colocar Uma Uma voz Minha E editar Dá pra fazer Quero colocar Um vídeo Meu Pode pôr E por aí vai É uma ferramenta Muito boa Mesmo Acredito que Seja hoje Uma das melhores Ferramentas Do mercado Beleza Gente Esse vídeo Ficou muito Mais Comprido Do que Eu imaginava É Pra quem Ficou até o final Muito obrigado Deixe o like Segue nós Beleza Abraço Até a próxima